Oi meu povo do Nente Conto com a Justa de volta com mais um vídeo aqui pro nosso canal Galera, nesse vídeo aí vocês vão ver que a Thaís, né, praticamente deu uma explicação aí do que aconteceu, né Nesse finalzinho aí de ano, ela que acordou cedo, tomou aquele banho, aí se andou, tava penteando o cabelo E conversando, falou que tá 10 dias de repouso, tomando a medicação Já tá um pouco melhor da gripe, né, mas tá em repouso aí sem poder fazer grandes esforços E falou também do chá revelação, galera, que vai ser no final desse mês, né Ela falou que vai ser comemorado junto com o aniversário dela e vai ter o chá aí de revelação pra poder saber E ela falou que tem muita curiosidade, as pessoas ficam cada dia mandando um palpite diferente, né No seu direct, dependendo do jeito que ela aparece assim Tem dia que ela tá com o rostinho de menina, barriga de menino E ela tá se divertindo muito com isso, mas só no final desse mês aqui de janeiro, né É que vai ter o chá de revelação aí pra gente saber se o bebê, se é Pietro ou Pietra, né Até se eles não mudarem de ideia em relação ao nome, tá bom? É isso aí, galera, espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal e bora assistir E aí, meu povo, bom dia Tava uma claridade aqui, escureceu tudo agora Acabei de tomar um banhinho Estou um pouco sumida, né Gente, só pra vocês entenderem Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha ido no hospital e tudo mais? Então, nessa ida minha, a médica me pediu um repouso de 10 dias, né Tô aplicando uma medicação E eu tô de repouso por 10 dias Não posso fazer esforço físico nenhum Ou posso subir, né Quem me conhece sabe que eu tô suando toda serelepe Então tô naquele periodozinho mesmo que Não tem o que ser feito Mas da gripe já estou melhor Não posso ficar muito tempo em pé Então tá sendo bem, assim, minuciosa Né Essa recuperação minha Acredito que daqui a uns 10 dias eu já tô Já estou ativa A gripe já tá nos últimos dias Graças a Deus Estou super recuperada Né Agora é só esperar A alta que eu vou receber agora da minha obstetra Mas no mais, tá tudo bem, tudo certo Mas e aí Como é que foi o ano novo de vocês, hein O meu foi por aqui, né Em casa mesmo, né Um ano novo de cuidados, né Porque eu fiquei Nossa, vocês viram energia Porque eu fiquei, né Um pouco de debilitada Mas quem nunca fez uma promessinha aí no ano novo, né Todo mundo começa Ai, 2022 eu vou começar Sei lá, vou malhar Ai outros falam Olha, em 2022 Olha, 2022, ano que vem Nunca mais eu vou beber Eu vou emagrecer Eu vou entrar na academia Minha meta é comprar um carro Todo mundo tem uma meta, né Uns querem cuidar do corpo Uns falam que A partir do ano que vem Eu vou cuidar do meu corpo Será que é menino? Será que é menina? Mamãe, seu mundo vai ser azul Taís, sua cara é de menina Taís, seu rosto é de homem Se prepara que seu mundo será azul Ei, prepara que tá vindo uma menina Eita, te prepara que tá vindo um homem Essa barriga é de macho Essa barriga é de fêmea Gente, meu direct É assim o tempo inteiro E eu tô ficando louca Porque uma semana eu acredito que vai ser homem Uma semana eu acredito que vai ser mulher Eu tô que nem vocês Eu tô ficando é doida Mas só saberemos no final do mês, hein Vamos fazer chá de revelação Vamos revelar para o mundo inteiro Se o guri é homem Ou se é guria Ou se é guri Ai, meu Deus Eu acredito que vai ser homem Uma semana eu acredito que vai ser mulher Eu tô que nem vocês Eu tô ficando é doida Mas só saberemos no final do mês, hein Vamos fazer chá de revelação Vamos revelar para o mundo inteiro Se o guri é homem Ou se é guria Gente, só pra constar Ai, meu Deus Só pra constar que o nosso clipe Já vai bater um milhão de visualizações Em uma semana Um milhão, gente Que que é isso E tá vindo mais, hein Tá vindo muito mais lançamentos pra vocês Meu Deus, eu sou muito doida, cara Coloquei 50% Menino ou menina Em vez de colocar menino ou menina Eu botei menina Versus menina Oh, meu Deus Quanto dia que eu tô doida, gente Vou fazer de novo Eu vou fazer de novo